Olá meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para a partida entre França e Marrocos, a segunda partida da semifinal da Copa do Mundo de 2022. Eu estou gravando esse vídeo antes do jogo da Argentina com a Croácia, são 1h29 da tarde, estou com muita chuva aqui no sítio, então estou adiantando, vai que dá algum problema, né? Então eu queria falar com vocês sobre o meu planejamento de trabalho, não vou dar minha opinião pessoal agora, vou deixar para o final, mas provavelmente é bem parecido com a sua, tá? Mas se a gente começar, a Betfair tem oferecido aqui para vocês um bônus de R$250,00 no primeiro depósito e caso você perca a sua primeira aposta, ela devolve R$50,00 da sua aposta perdedora, tá? Se ela não for vencedora, óbvio, o link está aqui embaixo na descrição, você se inscreve nesse canal também que me ajuda muito, beleza? Se quiser deixar o like então, vixi, aí a gratidão vai ser boa. Vamos lá? Bom, eu quero ter uma linguagem mais simples com vocês, tá? Porque eu sinto que eu posso me passar um pouco na parte de análise tática e eu às vezes posso falar algo muito complicado aqui, eu sei que tem muita gente que me assiste que está começando, que tem o intuito de buscar aí uma aposta mais recreativa ou então uma aposta mais de longo prazo, então eu vou comentar para vocês qual que é o cenário ao vivo que eu venho buscar. Primeiro já vou descartar para vocês qualquer tipo de trabalho contra a França, tá? Eu não venho nessa Copa para trabalhar, aliás, nesse jogo especificamente para trabalhar contra a França. Momentos onde eu trabalhei a favor da França sempre foram momentos onde a França esteve claramente superior em campo, então eu vou separar já o joio do trigo. Eu não quero situações onde a França é superior, ah, porque ela é melhor no contra-ataque, por isso que eu acho que ela é superior, não quero. Ah, mas ela não recupera a segunda bola, mas ela tem mais volume, não, não é isso que eu busco, tá? Eu busco um pouquinho mais de tranquilidade para dar esse back. O mercado vai vir muito confiante na França, vai vir muito desconfiado de Marrocos, porque Marrocos já fez o raio cair duas vezes no mesmo lugar, então eliminou a Espanha, eliminou Portugal, é sim um time muito competente, é sim um time que merece estar onde está, muito por conta da sua defesa, que hoje está um pouco lesionada e desfocada, já vou falar sobre isso, mas eu acho que o mercado vai vir muito confiante na França, com isso a gente tem o mercado a nosso favor. Então eu quero estar a favor da França, eu já vou marcar aqui, eu quero estar a favor da França, nesse back favorito, ou no Leymarrocos, em situações onde a França estiver, vamos lá, com linha alta dentro de campo, para poder bater de frente com a linha alta do Marrocos, como que o Marrocos defende as seleções mais fortes que ele? Ao invés de compactar na linha de pequena área, na linha da sua área, para você diminuir os espaços do adversário, o Marrocos dá 5, 10 passos para frente. O que ele evita com isso? Finalização de fora da área, que pode desviar num defensor ir para o gol, o exemplo do Marquinhos, por exemplo, que enganou o Alisson, chuveirinho na área o tempo todo, que é prejudicial, você vê, por exemplo, a Argentina se enfiou dentro da área o tempo todo, estava recebendo muita bola aérea da Holanda, se bem que a Holanda estava cruzando de tudo quanto é lugar, mas o Marrocos tenta evitar isso, tá? Então o Marrocos sobe a linha de defesa, ela fica um pouco mais distante da área, então nada complexo até aqui. O que você tem de ônus quando você usa? Tem sempre o bônus e o ônus. Você acaba deixando espaço entre as linhas, então você pode ter o lançamento entre a última linha, um lançamento pelo alto, ou você pode ter um passe em profundidade. Se você lembrar daquele chute de finalização perigosa do Cristiano Ronaldo contra o Marrocos, foi um passe onde a defesa do Marrocos estava um pouquinho avançada, Cristiano Ronaldo atacou o espaço e conseguiu finalizar. E o Giroud, que para mim é um excelente centroavante, maior artilheiro da história da França, se eu não me engano, ele foi campeão em 2018 sem marcar nenhum gol, mas ele está sendo um excelente cara nessa Copa de 2022. E eu acho que ele vai atacar esse espaço com muita maestria, com passes de primeira ali, que podem vir do Griezmann, mas também podem vir do Mbappé quando ele vier por dentro. Por isso eu quero uma França avançada em campo, eu quero uma França disputando a segunda bola, eu quero uma França empurrando o Marrocos o máximo possível para trás. E caso o Marrocos firme e não queira recuar aquela linha, que a gente tenha jogadas individuais do Mbappé e do Dembélé. Movimentações de toque bem rápido para poder estabilizar e abrir espaço, e ou passe em profundidade no Giroud, ou o Mbappé fazendo jogada individual. Porque pensa, o Mbappé quer campo para correr. Se você tem uma defesa de Marrocos que defende muito longe da área, você deixa muito espaço para uma jogada individual em velocidade. Ele vai jogar essa bola na frente e vai conseguir pegar. Então vai ficar bastante pressionado aquele lado direito de defesa do Marrocos. É isso que eu quero para estar back à França. Ah, Thelma, o Marrocos pode puxar um contra-ataque perigosíssimo utilizando aqui o seu excelente jogador da Fiorentina, o Mbappé está fazendo uma excelente Copa do Mundo, ele vai buscar, ele ajuda na tabela de velocidade, ele faz a transição para o contra-ataque, ele distribui bola no Zeke, no Bufal. Sim, a gente pode tomar um gol de contra-ataque se a França estiver muito bem em campo. Faz parte. Se você tem uma metodologia de match odds, tomar um gol é normal. Eu tenho sorte nessa Copa de ter tomado um gol apenas. O gol do Shakiri no jogo contra a Sérvia, que foi 3-2 para a Suíça. Eu tomei um gol da Suíça. Foi um jogo onde eu forcei um pouco a posição, já estava um jogo perigoso. Mas, por exemplo, eu poderia ter tomado o gol de contra-ataque da Tunísia, que foi anulado. O gol de contra-ataque do Japão, do Maeda, que foi anulado. O gol do... do Choupa Moutin, de Camarões, contra a Suíça também, que ele acabou perdendo um contra-ataque perigoso. Então, assim, gol contra a posição no match odds é normal. Então, se a França estiver excelente em campo, muito bem, muito superior, mercado travado, e eu, a favor, tomar um gol do Marrocos, paciência. Não tenho problema com isso. Meu intuito é vir buscar esse back França nesse cenário. Agora, vamos falar um pouquinho de tática, se vocês me permitem. Como eu falei para vocês, o Marrocos trabalha com uma linha bem mais avançada, né? Eles ficam bem mais próximos aqui do meio campo. Então, você vai ter aqui uma zaga possivelmente reserva, tá? O Sissi... É Sassi ou Sissi? Eu não lembro o nome dele. Acho que é Sassi. O zagueiro do Bejiktas, que não vai jogar, se eu não me engano. E vai jogar esse Yamiki aqui, que até fez uma boa partida contra Portugal. E, se eu não me engano, o lateral esquerdo do Bayern de Munique, não é o titular, óbvio, também está lesionado. Eu não sei se ele joga, mas esse... Atiati... Atiati, é assim que fala? Deve ser. Vou usar só o Alá. O Alá. O sobrenome dele também jogou contra Portugal. Fez uma boa partida, tá? Só que vão ser jogados... Principalmente esse aqui, vai ser muito bombardeado pelo Dembélé. Tá? Eu acho que no um para um, esses caras vão sofrer bastante. E o Hakimi, ele vai ficar muito preso. Porque, principalmente pelo lado direito, por mais que a gente tenha o Hakimi fazendo um bom apoio, pelo lado direito, a gente tem o Mbappé, que não tem função defensiva, mas ele pode dar o primeiro combate. Se passar pelo Mbappé, o Rabiot faz essa cobertura muito bem, protegendo os espaços, e o Grisma cai pra fazer o volante. E tem feito muito bem essa distribuição de bola. O Grisma tá fazendo um excelente copo. Se eu jogasse assim no Atlético de Madrid, putz... E a gente tem o nosso... O meu chará aqui, o Theo Hernandes, que também faz essa boa cobertura. Então, eu acho que o lado direito de ataque do Marrocos tá muito bem neutralizado. Eu acho que o apoio vai acabar caindo aqui, ó. Do lado esquerdo, com o Bufau. E aí você tem um Dembélé que sobe demais, mas você não tem muito bem um apoio. O Koundé vai ter que vir muito alto pra fazer esse apoio. E a gente pode ter espaço do lado esquerdo de ataque do Marrocos, tá? Ou seja, de direito de defesa da França. Isso aqui me causa um perigo, tá? Se isso estiver acontecendo toda hora, jogada no Bufau, contra-ataque o tempo todo, aí provavelmente eu vou estar de fora. O que eu preciso ainda mais pra estar dentro? O que eu vou refinando o meu back? Os dois zagueiros, principalmente o Pamecano, a maior qualidade do Pamecano é a saída de bola, é o passe, tá? Ele é um cara que erra porque tenta muito, mas ele tem excelente saída de bola. O Pamecano, ele tem que estar sempre em superioridade numérica contra esse atacante, seja o Nessiri, do centro-avante aqui, ou o Bufau. Eles têm que estar sempre... Porque eu acho que o Ziyech vai acabar caindo mais por dentro por conta dessa superioridade ali no lado esquerdo da França. Então o Ziyech eu imagino que ele esteja um pouco mais centralizado. Com isso, a gente tem que ter sempre uma superioridade numérica, porque o Marrocos não vai subir o tempo todo. Quando ele subir, ele não vai subir com muita gente, porque ele não vai querer dar espaço. Então com isso a gente vai ter quase sempre a França com superioridade numérica. Aí fica mais fácil. Dois para um é mais fácil de defender. Você tem um atacando a bola, o outro na sobra. Na hora do drible, o outro rouba. Geralmente isso acontece muito bem. E aí você vai ter um refino no teu back. Situações de bola parada. Eu acho que a França também leva vantagem, apesar de a gente ter jagueiros altos ali do Marrocos. A França é um time que tem cabeceado muito bem, principalmente com o Giroud. Se a gente tiver Marrocos dando algum passe para trás, a gente vai ter a França provavelmente alçando algumas bolas na área, como fez contra a Inglaterra no gol do Giroud. E esse passe em velocidade e entre as linhas para o Giroud, que foi uma jogada de perigo que o Cristiano Ronaldo conseguiu, foi poucas, mas foram, ele foi testado contra a Polônia. O primeiro gol da França vem num passe do Mbappé, que tinha caído por dentro, encontrou o Giroud, que estava de costas para o lance, ele virou, atacou o espaço e conseguiu finalizar de esquerda. Ele bate na bola, aquela bola que primeiro bate no chão, ela aqui que depois sobe, enganando o goleiro. Isso é uma batida... O Ozil fazia muito isso, isso é uma batida de propósito, não é sorte. E eu acho que o Giroud pode fazer muito isso. Eu continuo achando que sempre que o espaço for mais... Tipo assim, que flutue mais o Marrocos para a direita de defesa, que o Dembélé sempre vai ter espaço para um para um. Por isso que eu acho que o Dembélé tem que chamar mais a responsabilidade para o jogo, porque o jogo vai estar sendo muito centralizado no Mbappé. E o Dembélé também tem essa velocidade de jogar no fundo, já que a linha de defesa do Marrocos vai estar muito alta, o Dembélé pode esticar essa bola no fundo, como vai fazer o Mbappé, para poder cruzar. Porque quanto mais... Quando você tem uma linha de defesa muito longe da área, querendo afastar o perigo da sua área, quando você tem essa bola escapando para a linha de fundo, você tem jogadas em profundidade, você acaba forçando essa linha a correr para trás. Você força essa linha a correr para trás para poder proteger o espaço, e você tem essa bola sendo cruzada exatamente quase que na entrada da área ali, para o chute do Chomeny, do Griezmann, ou possibilidade de cabeceamento do Giroud. Sobra com o Mbappé, o gol do Vini Jr., por exemplo, o primeiro gol contra a Coreia do Sul, uma jogada onde força a linha de fundo do Brasil pela direita, vai todo mundo da Coreia correndo para trás, tentando marcar o primeiro pau, sobra a bola no Vini Jr., ele bate. Eu imagino muito essas bolas chegando para o Mbappé. Isso é o que eu quero fazer esse refino para poder fazer o meu back. Assim, com toda a sinceridade, eu vejo pouquíssimas chances de Marrocos chegar nessa final. É óbvio, o futebol está sempre surpreendendo a gente, mas o Marrocos com o seu desgaste, com os seus desfalques por lesão, e jogando contra jogadores muito velozes nas pontas, ele vai ter muita dificuldade. Vai passar muito pela velocidade do Marrocos e conseguir ler o espaço com os lançamentos e com a jogada em velocidade, da França. Por exemplo, eu não acho que o Hakimi, por mais veloz que ele seja, eu não acho que ele dá conta de segurar o Mbappé o tempo todo. O Walker, por exemplo, ele conseguiu, acho que teve uma situação só onde ele conseguiu ser driblado, de resta, ele segurou muito bem o Mbappé. O Hakimi vai ficar muito sobrecarregado, então você praticamente vai ter um lado direito do Marrocos sendo um pouco sacrificado. Por isso que o Ziyech vai acabar puxando talvez um pouco mais pelo centro para tabelar aqui com o Nessiri e com o Bufal. E o Amrabat vai ficar muito sobrecarregado também porque ele vai ter que voltar para ajudar nesse lado direito e aí por isso que eu vejo o meu amigo Dembélé aqui tendo um pouco mais de espaço. O Marrocos é conhecido por ter uma saída de bola muito rápida, então por mais que a França pressione a saída, o Marrocos consegue tabelar. Então a França precisa ter uma roubada de bola, uma marcação de pressão muito forte para atrapalhar essa saída. Se você vê Marrocos sendo pressionado, conseguindo sair uma, duas, na terceira começa a ser bloqueado, quarta bloqueado, ou seja, o Marrocos vai começar a permitir e aconteceu isso com a Espanha, a Espanha não abriu o placar por detalhe, em situações onde o Marrocos errou a saída de bola por marcação da Espanha. Se a França conseguir fazer isso, ela vai expor o Marrocos a uma situação não vivida até agora que, por exemplo, seria sair atrás do placar. E eu imagino que um cenário para gols aqui com o Marrocos atrás do placar é excepcional, porque você vai ter uma França sendo atacada, o Marrocos vai ter que sair para cima, time acostumado a defender, muito físico, sai para cima, gol louco, buscando empate, vai dar espaço. Aí o Mbappé e o Dembélé vão voar nessas pontas. Por isso que eu acho que é um jogo mais para gols se a França estiver na frente do resultado. Deu para entender mais ou menos o meu cenário de back? Se eu ver uma França fazendo completamente o contrário do que eu estou esperando, eu vou ficar de fora, paciência, eu não tenho que estar dentro do mercado o tempo todo. Se eu ver uma França um pouco passiva, mas Marrocos não saindo, talvez eu permaneça no mercado contra Marrocos. Se eu estou a favor da França é que eu quero o gol. Quando a gente está back, a gente quer o gol. Na maioria das situações. Aqui na França vai ser difícil a gente pegar uma correção para baixo, a não ser que a gente tenha uma França metralhando. Aí provavelmente o gol talvez seria um bônus. mas a correção já vai pagar muito bem. Ah, hotel, eu estou back, França, tomei um gol. Cara, se você estava dentro dos seus critérios de leitura, paciência, vamos que vamos. Tá bom? Então eu acho que é isso. 14 minutos, deu para falar, eu acho que eu não inventei nenhum tipo de nome aqui que vocês não conheçam. Estar a favor é back, estar contra é leis, então vocês já imaginam, tá? Eu acho que tem algum valor nesse jogo para você que é panter, não handicap alguma coisa negativa para a França, porque eu acredito que a França vai sair na frente desse placar, tá? Imagino. E talvez até para o mercado de gols. Eu não acho dois e meio desse jogo um mercado ruim, o over dois e meio, imaginando uma França saindo na frente. A única forma que eu vejo o Marrocos passando é ou arrumando um gol espírita, segurando, e eles são bons em segurar, desde que não fique tão próximo da sua área, ou segurando e levando para a pênalti. Aí a gente tem o Lohri contra o Bono, que é um excelente goleiro também, talvez esteja ali pau a pau com o Livakovic para ser um dos goleiros da Copa, com o Dibu Martínez também, mas assim, Bono e Lohri frente a frente, acho que o Bono é o melhor pegador de pênalti. Aí o Marrocos poderia passar nos penais, a França não tem sido muito boa nos pênaltis, a última euro foi eliminada pelo time da Suíça. Beleza? Então eu fico por aqui. Você me ajuda aí no like e na inscrição, muito obrigado a todos que me acompanharam, me conta aqui embaixo como é que você pretende trabalhar, se tem alguma coisa diferente do que eu estou pensando, acho que não, acho que a gente concorda em muitas coisas, mas enfim, um grande abraço para vocês, obrigado pela companhia, não esquece, meu diário de trabalho ali da direita para a esquerda, meu diário de trabalho no Instagram, se você quiser me acompanhar no meu dia a dia de trabalho também, minha vida pessoal, um pouquinho dela, meu canal do Telegram onde eu passo para vocês tudo o que eu estou fazendo mais ou menos, e o meu curso de treino esportivo na faixa para vocês. Valeu? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.